Mudando de assunto, para escutar esse papo, que geralmente, quando tu tem uma opinião, tu sempre expôs isso, né? É, eu falo. E me veio à cabeça agora que recentemente você se posicionou, foi uma polêmica, quando estava Jaira Moraes, VT Quebradeira e Andresita Envolvidos. O ex-companheiro de trio de vocês, né? Estava aí uma polêmica. É, Neyfi, como sempre, vai e chega aí. Você se posicionou a favor de Jaira, o que você tem para falar sobre isso, Neyfi? Cunhada dele, Jaira. Sua cunhada, a Jaira do Molejo. Perguntar a mim, todo mundo perguntar a mim, eu vou responder, tá ligado? Aí quando solta, aí a galera, é, Neyfi, você não quer saber, cara? É porque quando solta, vocês criticam. A galera falou, foi porque tu... Não, tipo assim, eu acompanho, tá ligado? Eu andava, tá ligado? Com as meninas, com Jaira e tal. E tipo, eu ouvia, tá ligado? Não adianta mentir, porque tipo, quando você mente... É pior? É tipo, é pior, tá ligado? Quando você mente, é pior. Então tipo, ó, fala a verdade. É, ó, aconteceu, eu fazia isso e isso mesmo. Me perdoa? É melhor falar a verdade que um dia... Então no caso, quando ele ainda estava com o Andressa, durante isso ele estava falando com o Jaira. E tu via isso? Pelo que, no tempo que eu vi, tipo, peguei, tal, já vi vídeos e tal, dele cantando pra ela. Um exemplo, uma galera famosa, ó, tá mandando pra tu, tal. Já vi, tipo, era vice-versa, era recíproco, entre Jaira e VT, e VT e ela. Tipo, Jaira falava com ele e VT também falava com ela, tipo, não tem como negar. Mas Jaira também sabia que ele namorava e tal. E também VT sabia, né? Então, enfim, eu já vi, eu já vi. Não dizer que daqui pra frente, um exemplo. Recentemente eu vi, tá ligado? Eu não vi, eu não vou mentir. Mas tu via. Mas eu via, tá ligado? Eu via as conversas deles e tal, ela me mostrava. Ó, ele corre atrás de mim e tal. Mas tu também não corre atrás dele, não sei o que, tu não é safada. É os dois, tá ligado? É até um ponto que eu queria chegar, tipo, de certa forma a Jaira não está certa, ela sabe que... Então é os dois. Mas assim, eu vi que o público sempre quer cancelar a pessoa, né? E ele que tem um relacionamento, ele também deveria se posicionar, respeitar. E o público meio que sempre vai pro lado da mulher e acaba, né? Ele negou, não foi, Neife? É, né? Tipo assim, quando foi a minha polêmica sobre o Lanai, ó, tu pegou, peguei, pô. Peguei, vou esconder, peguei. Já fiz a merda mesmo, peguei. Tipo, não adianta esconder, ai, tipo, eu não converso. Ai, eu não pego mais. Ah, não sei o que, tarará, tererê. Pô, pegou, fudeu, cara. Já era. Já fez a merda? Por que não fez na hora de pensar? Já era. Mas, tipo, eu vi no tempo, né, que VT também dava em cima dela, a Jaira dava em cima dele e tal. E quando saiu a polêmica, não, você corre atrás de mim. Você, isso e aquilo. Meio que ela acabou levando a culpa sozinha, né? É, então, tipo, eu já sabia, tá ligado? Eu sou muito do certo. Tipo, eu sou muito, se você tá certo num assunto, mesmo que eu não goste de você, ó, vê só, tipo, eu não falo contigo, mas eu falo com o Danilo. Se o Danilo tiver errado, eu vou dizer, ó, tá errado, mano. Tá errado, tá ligado? Porque é isso e isso. Então, eu vou dizer, ó, eu vou dizer, ó, isso.